Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bem-vindos mais uma vez ao meu canal se vocês são novos por aqui o meu nome é Rosário e este é o meu canal Rosário Almeida onde eu costumo partilhar na sua maioria receitas de culinária mas também costumo trazer vlogs, vídeos de compras organização e limpeza aqui na cozinha curiosidades sobre mim produtos que uso para o cabelo para tratamento da roupa na limpeza da casa mas hoje trago-vos uma receita de culinária hoje vou fazer um polino hoje o meu filho mais velho faz três anos e portanto vou fazer o bolinho para festejar-vos o seu aniversário hoje é dia 22 de Abril é quando eu estou a gravar este vídeo o bolinho vai ser de chocolate com um bolinho muito fofo com cheio de morangos e chantilly e depois raspo vai levar também por cima raspa de chocolate e vou também decorar com morangos eu acho que vocês vão gostar porque vale a pena porque o bolo não é nada difícil de fazer e eu conselho-vos a que assistirem ao vídeo e virem agora comigo vamos começar a fazer o bolo vou usar os ingredientes para começar tenho aqui seis ovos inteiros vamos precisar vamos precisar de uma chávena e meia de açúcar a medida uma chávena de almoçadeira três chávenas de farinha de trigo esta não tem fermento vamos precisar de uma chávena de cacau esta é também tem um bocadinho de chocolate eu misturei meio por meio porque os bolos só com cacau ficam um bocadinho mais secos e me interessa que o bolo fique com umidade vamos precisar de uma chávena e meia de água quente não precisa de estar a ferver basta estar morna uma colher de sopa de fermento uma colher de sopa de farinha maisena um bocadinho de sal isto é para a base do bolo depois vou fazer uma calda com água e uma colher de sopa de extrato de baunilha para molhar o bolo e depois vou cortar morangos muito partidinhos e juntá-los com chantilly para rechear por cima vou só pôr chantilly raspas de chocolate e vou decorar com morangos portanto vamos agora começar a fazer o bolo o que é que vamos precisar de bater os ovos com açúcar agora os ovos já estão bem batidos agora o que é que eu vou adicionar vou adicionar uma chávena e meia de água morna não precisa de estar a ferver depois vou bater mais um bocadinho e óleo há bocado acho que não vos disse mas leva uma colher de sopa de óleo agora vamos bater mais um bocadinho agora aqui está está bastante volumosa comeu por dentro o que é que eu fiz misturei aqui os secos todos a farinha a farinha maisena o chocolate uma pitadinha de sal e o fermento e agora vou peneirar e vou só envolver porque eu não quero queimar a massa percar abençor e agora vou peneirar Vamos lá. 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 O chantilly está bem batido, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar aqui um bocadinho no recheio e o resto vou reservar. Pronto. Agora vou fazer então a calma, tenho aqui a chave na água, vou deitar aqui a essência, equivale a uma colher de sopa, e agora vou colocar aqui por cima para o bolo ficar mais úmido. Ele não é um bolo seco, até porque levou óleo, já levou água na massa, portanto está super fofo e é um bolo que tem bastante comida. Agora vou colocar então aqui este xeio, os morengos. Vamos lá. 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 E agora vou colocar a outra parte. Vou regar com o resto da calda e agora vamos colocar o chantilly. O bolo está ligeiramente torto, mas não faz mal. O que interessa é o carinho com que nós fazemos as coisas e aquilo que pomos naquilo que fazemos e hoje é um dia especial para mim, o meu filho mais velho faz 23 anos e com todo o amor e carinho que lhe estou a preparar este bolo. E é isso que importa. Eu estou já aqui com o prato de servir. Depois ajeito melhor. Ajeito melhor. Ajeito melhor. Ajeito melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos limpar o excedente do prato. Vamos lá. 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 Agora vou só colocar morangos. Vamos lá. 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 Vamos lá.